Fala pessoal, tudo bem? Recebi mais algumas perguntas aqui a respeito sobre os fabricantes de RV Sobre as empresas que utilizam, quais empresas utilizam Aí ficou faltando aí, Sapura O pessoal me perguntou sobre a Sapura Sapura opera no Brasil, tem os contratos de PLSV Que são lançamentos, navios de lançamento de linha Pra quem não sabe, PLSV significa Pipelay em suporte vessel A Sapura tem esses contratos no Brasil, realmente E a Sapura utiliza o ROV chamado Typhoon Do fabricante TMT da Austrália Embora a Sapura também adquiriu a TMT 99% da TMT Então ela é dona da TMT A TMT fabrica esses ROVs praticamente exclusivamente, vamos dizer assim, para a Sapura O Typhoon é o veículo utilizado Pela Sapura Nos seus contratos, em suas embarcações E o Typhoon é fabricado pela TMT Que é uma empresa australiana Fabricante de ROVs Só para relembrar, a Shilling, que fabrica os ROVs Lá da Saynovation, de outras empresas também A Americana A Fórum A Fórum do Reino Unido Eu tenho que ver direitinho o Reino Unido E aí a TMT A TMT é uma empresa australiana, tá bom? SMD também é uma empresa inglesa Então, fica sempre aí, né? Entre a Europa, Estados Unidos Depois eu vou falar um pouco sobre o KISS Design também Que são, eu fabrico um excelente ROV Que é uma empresa norueguesa Mas falando de Sapura Já que é a pergunta do pessoal Sapura utiliza o Typhoon E o Typhoon é fabricado pela TMT Tá bom? Um abraço